Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é o seguinte. Eu cheguei no nível máximo do Modern Warfare. Nível 156, como vocês podem ver ali em cima. E eu queria mostrar pra vocês o que acontece, basicamente. Certo? O que é que muda, né? Como vocês sabem, esse ano não tem prestígio. Então a gente tem um sistema diferente. Que são basicamente challenges, né? Então você upa até o nível 55. E depois do 55, você tem 100 níveis pra você upar, certo? Você upou pro 57. Aí você vai liberar uma challenge pra você fazer. Então cada nível tem uma challenge. E aí você vai completando as challenges. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Rank Progression. Você vai liberar... Quando você chega no 56, você libera isso aqui, ó. Que são essa bagacinha aqui dos 100 níveis das challenges, certo? A cada 10 que você completa, você ganha um emblema de temporada ali, ó. Tá vendo? Lá embaixo. Eu não sei o que faz com esses embleminhas, sinceramente. Eu nem peguei pra fazer essas challenges. Eu tô simplesmente jogando normal. E tá completando algumas aí, entendeu? Eu gostei muito desse sistema. Porque toda season você vai ter muita coisa pra fazer. E o que eu achei mais massa é que no final, quando você chega no 156, você ganha uma variante da M16. Certo? É uma variante da M4. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Você vem aqui em Armory. Você consegue ver suas variantes, ó. Então, essa variante aqui, ó. Tá vendo? Ou de. É uma variação da M4. Cara, achei muito foda. A gente vai jogar uma partida aqui com ela. Vou mostrar pra vocês como é que ela é. Mas, cara, eu queria ensinar pra vocês como que faz pra upar rápido. Porque eu peguei bastante rápido aqui. E, cara, eu vi uns vídeos de uma galera aí, falando umas paradas muito doidas aí e tal. Mas é muito mais simples do que parece. Não tem negócio de ticket, de XP, de não sei o que. Que você ativa não sei quando. Não, relaxa. Bom, essa é a classe que eu vou usar. Vou deixar essa faquinha aí do jeito que tá mesmo. E eu não vou mexer porque a arma já vem com os attachments, né? Quero ver como é que é que tá essa arma com esses attachments. Então, é isso aí. Bora lá que eu vou terminar de explicar pra vocês como é que faz pra upar, beleza? Aê, ó. M16. Cara, achei ela bonita pra caramba, véi. Muito foda essa arma. Olha isso. Gente, não tem segredo pra liberar ela. É só pegar o nível 56 que ela já aparece lá pra você. Eu achei isso fantástico. Eu acho que tem que ter, sim, algum tipo de recompensa se você chega no nível mais alto. Principalmente armas, né? Que é o ponto principal do jogo. Mas então, é... Cara, pra upar nesse jogo, você não precisa de double XP. Você não precisa fazer umas magias loucas e tal. São três coisas principais que você faz pra upar muito rápido, certo? Deixa eu só ver um negócio aqui. Se essa arma tá no tiro automático ou se ela tá com burst. Ah, ela tá no burst, ó. Bom, disseram que não presta muito, não, essa variante aqui. Eu não sei porquê. Não entendi porquê. Eu vi o Swag jogando com ela. E ele falou que ela não é muito boa, não. Mas como é... Tipo, eu imagino que seja essa configuração aqui, certo? Porque como continua sendo uma M4, os status delas são os mesmos, né? Mas acho que essa configuração de attachments aqui deve ser bem cagadinho. Mas então, voltando ao assunto. São três coisas principais que você precisa fazer pra upar muito rápido nesse jogo. A primeira e mais importante de todas. Pegar camuflagem. Cara, camuflagem é o que mais dá XP. Camuflagem dá muito XP. Sério. Sério mesmo. Dá, assim, XP insano, cara. Como cada arma tem 100 camuflagens, toda hora você consegue ganhar muito XP. Porque você vai pegando todas essas 100 camuflagens. Então, tipo assim, dá pra upar muito rápido de nível. Só de você ir pegando as camuflagens, certo? Aí o que acontece? Em cima disso, de você já pegar as camuflagens que já dá muito XP. Você tem que jogar Ground War. Esse modo aqui é o melhor modo que tem pra você pegar camuflagem. Ele também é o modo que mais dá XP, certo? E o terceiro ponto, que foi o que fez eu upar mais rápido, é usar aqui os streaks altos. Como esse modo aqui você consegue pegar muito streak, fica muito fácil você fazer partida com muita kill. Então, tipo assim, você consegue pegar os streaks altos, você faz 50 kills tranquilo, 60 kills. Coisa que não é normal nesse jogo. Se você for jogar um TDM, um Domination, depois repara nas kills de todo mundo. Você vai ver no máximo um cara com 20 e poucas kills. Pelo menos nessa configuração atual do jogo, que tá tendo muito camper, você não vai ver ninguém com 30 kills num TDM. Não tem, não tem. Então assim, joga esse jogo com streak alto no Ground War. Se você não consegue pegar streak alto, tudo bem. Você ainda vai conseguir muito ponto. Usa Vant, essas paradas aqui. Você consegue XP quando os amiguinhos estão matando e tudo mais. E Vant não é difícil de pegar. O lance é usar streak nesse modo aqui, certo? Aí, como o streak alto, você pega mais kill, é o que vai mais dar XP, entendeu? Mas cara, eu não joguei, tipo assim, desesperadamente. Não fiquei sem dormir, igual tem gente falando. Eu tô dormindo normal. Eu tô jogando mais do que o normal, sim. Mas eu não tô, tipo assim, virando noite, saca? Tô tranquilo. Então assim, é muito de boa pra você upar nesse jogo. Ele não tá tão difícil, igual nos outros CODs. Você tinha que fazer um monte de prestige e tal. Tem COD que lá, nos níveis 50 e poucos, você demora demais, demais, demais pra upar. Então assim, esse jogo aqui não é a mesma coisa. Mas é isso aí, cara. Essas são as dicas. Eu vou tentar focar um pouquinho mais aqui na gameplay. Porque, como eu tô conversando muito, acaba que eu jogo muito mal. Eu não sei o que eu achei dessa variante aqui não, sinceramente, viu? Eu acho que essa configuração de attachment aqui não é muito boa não. Não é das melhores. Eu vou tentar usar essa granadeirinha aqui pra ver como que tá. Mas já peço desculpa pelo gameplay, porque não vai ser gameplay foda. Não tô aqui pra mostrar gameplay foda, até porque eu nem joguei de assalte ainda. Minhas assaltes, tipo, eu tô jogando pegando as camuflagens, né? Não toquei nas assaltes. Essa é a primeira classe de assalte que eu faço no jogo. Então assim, minha noção de jogo com assalte tá completamente cagada, velho. Mas, cara, eu achei muito foda essa variante, velho. Eu vou trocar esse modo de tiro. Será que tem como mudar? Como é que... Olha, eu tô fazendo coisa errada aqui, mano. Não tem como mudar o modo de tiro, não? Porra, eu não sei mudar o modo de tiro, não, velho. Não faço ideia. Na beta eu boto fé que tinha como mudar, né? Mas aqui eu não tô conseguindo, não. Queria pôr ela automática pra ver se tem essa opção. Mas, cara, sei lá. Eu tô amando esse jogo aqui, sinceramente. Achei lindíssima essa variante. Comenta pra mim o que vocês acharam, se vocês curtiram. Eu achei muito foda esse esquema que eles estão fazendo. O jogo ainda tem uns defeitinhos, né? Que incomodam um pouco, né? Como vocês viram lá no vídeo de ontem, estão vindo algumas mudanças aí. Mudanças muito positivas. Eu acho que vão melhorar pra caramba o jogo. Vou tentar matar uns caras aqui, porque eu, pelo amor de Deus, só morri a partida inteira. E tem vagabundo aqui em cima, ó. Nossa senhora! Nossa senhora! Cara, vai ser muito massa se toda season tiver essa última arma. Nossa, velho. Eu queria muito que tivesse uma sniper. Sério, eu queria muito uma sniper. Mas, né? Fazer o quê? Vamos esperar pra ver, né? Cara, e eu não curti muito não isso aqui, mano. Curti essa variante não. Tipo, pode ser porque eu não sei jogar de assalte ainda, né? Tô apanhando pra usar assalte. Mas, cara, sei lá. Eu acho que é o lance do burst que ferra. Mas, pra ser sincero, eu nunca fui muito bom com arma de burst. Nunca curti, não, arma de burst. Tô fora de arma de burst. Eu gosto muito de semi-automática. Semi-automática eu consigo me dar bem. Mas é porque eu me dou muito bem com sniper, né? Então, tipo assim, é bem parecido o esquema. Agora, burst, velho, pra mim... Nossa, eu nunca consigo acertar os três tiros. É impressionante. Nunca acerto. Sempre acerto um ou dois. Aí eu tenho que dar uns três burst pra matar um cara. Tipo isso, ó. Três burst pra matar um cara. Dois burst pra matar o outro. Nossa, mano. Essa arma não é muito efetiva mesmo, não. Acho que, ó, a não ser que você acerte um headshot... Parece que é a média de dois burst pra matar. Ah! Ou, se não, um milhão se você errar, né? Se você errar o cara, é um milhão de burst. Te mate matou o maluco lá em cima, então eu posso sair daqui e tá de boa. Consegui levar uns quatro caras aqui, pelo menos. Mano, ou na moral, tem que nerfar esse stun, velho. Nossa senhora. Principalmente os caras que ficam na montanha. Não o tanque em si, saca? O tanque em si tá de boa. Agora os caras que ficam na montanha, mano. E, tipo, tem um bug no glitch... Tem um bug no glitch. Tem um bug no jogo atualmente, que é o seguinte. Os caras usam um perk lá, que o score conta pro kill streak, né? Um perk que vira score streak. Aí os caras sobem na montanha e ficam matando todo mundo lá da montanha. E usando kill streak que ele ganhou dentro do tanque. O cara não deu um tiro, nenhum tiro com arma. E tá usando kill streak que ele pegou de tanque, velho. Ô, isso é errado, mano. Acho que se você estiver no tanque, você não tem que ganhar kill streak, não. Você tem que ficar só no tanque. E mesmo assim, ainda não devia poder subir, mano. Esse negócio de subir naquela montanha ali foi uma coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Mas beleza, né? Nos próximos dias aí, eu vou soltar uns vícios de camuflagem. Que eu peguei camuflagem em algumas armas. Atualmente, tô pegando na... Na Magnum. Eu sei lá o nome dela aqui. Eu chamo de Magnum, porque pra mim sempre vai ser Magnum por causa do MW2. Então, eu tô pegando na Magnum. Cara, que arminha deliciosa, viu? Nossa, é muito boa. Mas a Desert Eagle continua sendo minha preferida, né? Eu vou tentar pegar um pouco a manha com a Magnum. Dar um pouquinho mais de amor pra ela. Porque ela é linda demais, né? Pelo amor de Deus. Que arma linda, mano. Mas, cara, é... Eu vou soltar vídeo com a Desert Eagle também. Vou soltar vídeo com as 12. E com aquela 12 que parece uma sniper. Tá todo mundo reclamando que a bicha é insana. Pois é. Vou soltar um vídeo com ela também, mostrando ela gold. Que eu prometi pra vocês lá naquele outro vídeo, né? Será que eu consegui matar esse cara? Uh! Nossa, esse cara é ruim. Ele podia ter escondido. Ele podia muito ter escondido. Rapaz! Eu não sei se eu gostei dessa arma ou não. Parece que ela é boa, mas parece que não é, sabe? Tipo assim, é um negócio meio estranho. Essa... Não é a arma em si, né? São os attachments que tá nela. Mas, cara, então é isso aí. Essa é a arma. É assim que upa rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui.